Olha que lindo, um dos relógios que vai tá na coleção que a gente vai lançar, tem um girassol dourado dentro, rapaz, diga aí que joia, olha que estiloso, usa homem e usa mulher, viu, é unissex, tem isso não, rapaz, que coisa mais linda Gente, eu sei que meu rosto não é mais bonito, mas precisa mesmo, não é necessário mesmo, isso aqui é pra não sujar, como é, as camisas que tem maquiagem Esse sapatinho você já esconde, viu, esconde, vai lá pra casa, ele não pode ficar aqui, ele já se encontrou Legal, acho, acho que foi legal O cheirinho de cigarro bom que tá vindo daqui, vamos fumar ali fora, nos bastidores daqui a pouco, vamos mesmo, viu, eu e a doutora Deolane E não é que é de Maceió, minha conterrânea, morava lá na Ponta Verde Eu vou agulhar, eu vou agulhar, minha filha, na Ponta Verde É não, mulher, na cruz das almas, você acredita? É, é, eu sou uma alma perdida, né Ela deu uma mudadona, viu, menina? Diga, precisava de mais folgas, que a coitada resolvia tudo, depois que a gente mudou tudo, ela tava inchada um dia desse Diga, é, menina, ela chegou lá em casa inchada, resolvia tudo a minha vida, aí mudou a equipe toda, reorganizamos, aí a mulher voltou, diga